Na cidade de Maiumerim, um jovem de 22 anos, é uma jovem de 22 anos, ela foi presa, suspeita de cometer o crime de roubo. Gente do céu. Segundo a polícia militar, a vítima estava em frente a uma igreja, momento em que foi abordado pela autora, que pediu o celular emprestado. Hã? Presta o celular aí. Não. Diante da negativa, a suspeita colocou uma faca no pescoço da vítima. Exigindo o aparelho. Ela pegou o aparelho e saiu correndo, sendo perseguida pela vítima. Além do equipamento roubado, uma faca, uma ferramenta utilizada pela autora para cometer o crime, foi apreendida. A faca é essa tipo peixeira que está bem enferrujada. E, Nike, aquilo ali se enfia na sua coxa e sua perna cai, viu? Misericórdia, né? Misericórdia. Ali é teto, não acerta. E aquele trem de baixo, o que é? Aquilo é um espeto de assar carne, não? Hã? O que é aquilo, Lamonês? Espada de São Jorge? Para molar a faca? Um trem de que tamanho para molar a faca? Ah, é? Mas usa um trem de que tamanho para molar a faca? Nunca vi isso, não. Cruz credo. Gente do céu. É uma mulher que cometeu esse roubo? Para você de casa que já sabe a diferença entre furto e roubo, é isso aí, ó. Roubo é com emprego de violência ou grave ameaça. Olha lá. É. Me empresta o seu celular aí. Não. Coloca a faca no pescoço e leva. É, gente. É, não tá fácil, não. Eu fico aqui pensando, né? É. Difícil, meu diretor. Fica aqui tentando encontrar palavras, né? Eu fico aqui. Ficou aqui.